Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa rede de dia O que acontece no cabaré do Codinho? Corre lá, viu? Corre lá, viu? Se encheu, se encheu Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa rede de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa rede de dia Pra tocar o Paredão Márcio Produções Paredão Lui Matheus Parceiros do Sul E aí Música Música Música